Olá, boa tarde pessoal, voltou o Jambô com Spoilers, estamos de volta, aproveitou a sua folga Douglas, as férias do Jambô com Spoilers? Férias, aproveitei, mas foi bom para dar uma descansada, também para a galera que estava enjoada da nossa cara, de saudade e tal, faz parte, faz parte. Eu estava na Bienal com o pessoal da Jambô, estava de férias na Bienal, estava, porque a Bienal é só férias o tempo todo. Só descansa, só ficar vendo livro, é fácil essa vida aí. É, eu passei 15 dias lendo livrinhos, só lendo livrinhos, catando spoilers, foi bem tranquilo, bem de boas. Mas agora estamos de volta, vamos voltar, vamos não ter mais pausas, se sentaram não ter mais pausas pelo menos. Sim, né, vai ter o hiato, né, no final de ano ou não? Sim, mas a gente tem que voltar em janeiro, porque senão, talvez eu não volte em janeiro, mas o Douglas volta e daí... Mas a gente vai ver tudo isso ainda. Não, vai ver tudo explicado, calmo, calmo. Porque tal qual o fim de ano, isso é tudo uma grande tormenta. Então, pra quem não conhece a gente, eu sou a Carolina Gonçalves, também conhecida como Ana das Redes da Jambô Editora, também conhecida como Fonte de Todo Mal. E é isso, nós estamos lendo Crônicas da Tormenta, lendo dois cons por vez. E eu sou Douglas Quadros, né, Douglas Quadros aqui do Movimento RPG. É, tô aqui de gaiato, né, eu dei um jeito de me infiltrar e consegui entrar. Então, não percam as esperanças, galera. Douglas tá aqui porque nós somos mais que amigos, somos friends. Sério, vamos lá então. Ah, hoje tentaram me derrubar, tentaram me derrubar, tiraram a minha voz de manhã. Eu não sabia que eu não devia fazer negócios com bruxas do mar, mas ainda assim eu fui inocente, fui criança, mas consegui recuperar. Eu tô achando que isso é coisa do Vinícius, tá? Tem bem cara de coisa do Vinícius. Tu fez alguma coisa pra ele recentemente? Não sei, mas, né, ele é ardiloso, ele pode ter percebido alguma coisa, não ter falado nada e... Sempre possível. Sempre muito possível. Ai, ai, bom, mas já deu pra notar também, né, que a Anne não tá muito bem na voz e eu também tô tossindo feito um cachorro louco, mas... Então, assim, tá tudo bem, Vinícius, mas eu acho que na próxima a gente tem que trazer o Vinícius, que daí eu acho que tudo voltou ao normal. Ele queria estar aqui, fala a verdade, ele queria estar aqui. É pra resetar, é pra resetar a saúde de todo mundo, volta o Vinícius e identifica bem mais uma semana. Exatamente. Bom, mas como a Ana falou aí, nós estamos lendo, né, o Crônicas de Tormenta, o terceiro livro, né, Antologia de Contos, o volume 3, no caso, né? E hoje nós temos um conto do chefe, né, Ana? Sim. Não podemos falar mal dele. Então, gente, vamos fazer aqui um código. Ah, tô brincando. Nada a ver. Bom, como eu falei na última vez que nós gravamos, né, tem uns comentários bem estranhos ali no chat, Ana, pra ti, então... Pois é, gente. Gente, eu, infelizmente, não tenho poder de engravidar outros, não tenho essa possibilidade. Mas, como eu falei no último Jabouco e Spoilers que nós gravamos, né, como eu tô aqui, né, de infiltrado, eu posso falar mal de qualquer conto aqui, tô autorizado. Então, se eu for boicotado, se eu não aparecer na próxima, vocês sabem que o motivo é esse, galera. É porque eu falei mal de algum conto, tá? Então, fiquem ligados aí, vão ser resistentes. Mas eu já adianto pra vocês que hoje isso não vai acontecer, tá? Não porque eu conto do Gui, mas porque, bom, a gente vai falar sobre isso. Até porque, até então, a gente tem empresado pela lisura e correção das nossas resenhas. A gente não vai mentir, a gente não vai fantasiar. Mas, a clériga de lenda, nível 20. O pessoal do chat já tá ganhando um deep lore agora da história. Matheus Alves Rosa, bom dia, que a bola de fogo ilumine seus caminhos e queime seus inimigos. Amém, irmão. Aleluia, arrepiei. Eu criei numa bola de fogo. Primeiro conto. Vamos lá, Douglas Sangue e Areia, do Guilherme Deisvaldi. Eu queria começar falando uma coisa que eu acho que eu me senti um pouco idiota, meio burro. Mas eu notei, deixa eu pegar aqui certinho. Hoje, no, sei lá, sexto conto que eu tava lendo, que essa parte aqui, em cinza, ela é uma ilustra do conto. Eu não tinha percebido. Eu achei que fosse runas, alguma coisa do tipo e tal. Mas, gente, não sejam burros que nem eu. É, todas elas. Todas elas são diferentes e são referências ao conto. Exatamente. Pô, achei muito legal. Quem tá acompanhando com o seu Crônicas, tanto físico quanto digital, porque saiu agora na Black Friday o Crônicas Digital, pra quem ainda não tinha o seu físico, né? É bem legal. Todas essas aberturas feitas pelo Dan Ramos, que é maravilhoso, perfeito, sem efeitos, são referências ao conto que a gente vai ler mais pra frente. E tem até outras referências a obras externas escondidas em alguns deles. É bem legal. Sim, sim. E também tem uma... Bom, vamos falar do conto, né? Vamos falar do conto. Bom, gente, vou começar, então, como sempre aí, o que eu achei do conto. Primeiramente, eu queria dizer que esse conto, ele não me surpreendeu muito, assim, sendo bem sincero. Mas eu gostei muito da leitura, tá? Quando tu começa a ler o conto, tu vê os tropos clássicos ali, da famosa, né? A jornada do... Eu não vou chamar nem de jornada do herói, mas da jornada do lutador, né? Porque qualquer um que já viu filmes como, por exemplo, o clássico rock, por exemplo, o lutador, vai ver vários elementos ali de treinamento, daquela clássica história do azarão que vai lutar contra o campeão, né? Mas o que eu achei muito interessante é que o Guilherme, como ele é um... Ele literalmente vive tormenta, né? Ele apresentou vários elementos do universo de tormenta e da própria vida cotidiana, né? Das pessoas que vivem nesse universo de uma forma fantástica dentro do livro, né? Dentro do conto. Eu achei realmente muito legal essa questão, né? Isso, assim, com certeza foi o ponto altíssimo desse conto pra mim, que foi ver, tipo... A gente sabe que a parte tapista, né? É tapista, né? Tapista, né? Essa parte tapista, ela tem a questão dos escravos, né? Tinha, né? Agora as coisas mudaram um pouco, mas... Mais spoilers! Ops! Mas tem essa questão dos escravos, tem essa questão dos minotauros que sobrejulgam os outros povos, porque eles têm aquela lei deles, né? Que, como é que é? O fraco deve obedecer o forte e o forte deve proteger o fraco, né? E a gente sabe que tem essa questão, mas, assim, quando a gente tá lendo o livro ou quando o livro de Tormenta em si, principalmente o Tormenta RPG, né? Que era antes de algumas coisas acontecerem, a gente não tem essa vivência, como é que é essa vida, como é que é isso na prática? Então cada jogador acaba meio que interpretando. Se o pessoal não tá muito inteirado no mundo de Tormenta, baseado nos romances do Caldela ou da Karen, né? Acaba que, ou até mesmo dos quadrinhos ou da própria Travão Brasil, o pessoal fica meio assim, tipo, como interpretar isso? E esse conto, ele é curto o suficiente pra te dar uma, cara, perfeito a vivência de uma cidade tapista, assim, sabe? Eu achei isso muito legal, né? Essa questão também, outra coisa que eu achei muito legal foi essa questão dos lefous, como os lefous são vistos, né? Dentro... Porque, tipo, ninguém sabe exatamente o que é, né? Chamam de diabo, outros chamaram ele de meio orque. Então, assim, essas questões foi, eu acho que fez o conto, pra mim, foi, tipo, muito, muito bom, sabe? Porque, assim, de resto, ele é uma jornada clássica, né? Do pivete de rua, que é tido como azarão, desculpa, foi visto, foi encontrado por alguém, essa pessoa treinou ele, viu o potencial, fez ele... ele começou a carreira, daí aquele começo de carreira clássico, do lutador, onde... eu me lembrei do filme do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, gente, calma, não vou dar spoilers, tá? Não, essa parte sem spoilers, é jambô com spoilers, miranha sem spoilers. Exato, fiquei tranquilo, galera. Mas, do primeiro Homem-Aranha, tá, gente? Então, tipo, porra, é um filme de, sei lá, 2001, 2001, então, se você não viu ainda, você tá perdendo, vale a pena. É, como referência. Mas, assim, primeiro que ele vai lutar na arena, daí ele fala assim, ah, qual é que é o... qual que é o seu nome, daí ele fala, Aranha Escarlate, qualquer parada do tipo, assim, a hora que o cara vai apresentar, o cara fala, ah, Homem-Aranha, sabe? Tipo, erra totalmente o nome dele, porque pouco importa, ele vai ser o cara que vai levar cinco segundos ali, vai ser derrubado, e é basicamente o que acontece ali, né? Ele vai lutar, daí o cara erra o nome dele, fala que ele é o meio-orc. Então, assim, e ele ganha, surpreendendo todo mundo, então, e começa a criar uma espécie de carreira no meio dos lutadores. Essa história é clássica, assim como também o treinamento dele, né? Tipo, ah, vamos botar pesos, eu me lembrei daí já do Naruto, né? O Rock Lee com os pesos dele, mas isso é clássico. Dragon Ball usou as mesmas coisas. Então, tipo assim, todos esses elementos são clássicos que a gente encontra ali, são quase referências. Isso é ruim? Não. Isso é ótimo, porque a história, ela é bem contada, mas pra mim, o que deixaria, ela deixaria a média, somente a história, se não fosse esse engrandecimento da profundidade do cenário, né? O cenário em si fez esse conto, pra mim, Douglas, ser, tipo, mais do que ele é realmente, quase, assim. A história é legal, ela é gostosa de ler, mas ela é meio quase que previsível, tu sabe que ele vai ganhar, né? E isso eu posso já dizer que é, já dando um spoiler do Próximo, que pra mim foi completamente oposto. O Próximo foi completamente surpreendente pra mim, mas a gente já fala sobre ele. Então, assim, eu sabia que ele ia ganhar a batalha, se ele perdesse, talvez ia ser daí um plot twist, mas não tinha necessidade, porque o foco dessa história, no meu ponto de vista, não era exatamente contar a história, era aprofundar o cenário. Mas a história não atrapalhou em nenhum ponto pra mim. Ana, como é que foi pra ti? Assim, tô falando como um externo aqui, galera. Então... É, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Guilherme Desvaldi, não pelo conto, mas pela brilhante jogada de marketing que cronometrou a escrita, a publicação do livro, a criação do Jumbo com spoilers e a data de estreia e de cada episódio a seguir, pra coincidir perfeitamente com o dia de hoje, pra gente poder falar sobre esse conto, que o Cobra Kai tá pra lançar agora há pouco e a gente tá vendo o esquema do azarão que vai vencer o torneio e que vai lutar e que vai se ferrar. Também. Então achei excelente jogado de marketing. Não sabia da ação com a Netflix, mas agora que tem uma ação, fico feliz, gosto de saber que o povo está sendo bem sucedido. Mas assim, piadas à parte. Eu achei muito legal esse negócio da construção do mundo que tu tava comentando. Ele tem a cara mais de crônica, não tem nada a ver com crônica, de gênero literário, mas ele é o conto mais cronista porque mostra, constrói como faz a cidade. Como é o mundo dos minotauros e tal. Não, conte. Como é ser um estranho, né, na terra dos outros. E esse personagem é um personagem clássico no Novo Tormenta. Pelo menos eu quase enxerguei ele como esse aqui, né? Sim. É ele, né? Fala que é ele, né? Pô, gente. Exatamente, ele. O personagem é muito bom também, né? É bem descrito, ele é bem construído, assim. É aquele negócio que eu falei, né? Tipo, essa questão de entrar no cenário é muito importante pra um livro de um romance de RPG, né? Por mais que seja um conto de um romance de RPG, é um conto dentro do universo de RPG, porque, assim, é aquilo que eu disse. A gente precisa desse aprofundamento pra jogar RPG dentro de um cenário. Porque, senão, joga em qualquer cenário, utiliza elementos, raças que apresenta no livro básico e é isso aí, qualquer coisa. Quando a gente tem um cenário que nem Tormenta, que tem uma história muito profunda, que, cara, assim, sendo sincero, eu podia jogar Tormenta com qualquer sistema. O grande do Tormenta é a história. O sistema é ótimo, funciona, porque ele foi criado para a história, óbvio, mas o que é grande mesmo é a história, é esse universo que foi criado. E, às vezes, as pessoas, principalmente no meio do RPG, elas ficam muito... Elas ficam... Ah, eu odeio falar sobre isso, mas é importante. Elas ficam muito com essa história dessa síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Que, ah, tudo que é melhor, I've forgotten, e a gente tem Tormenta com toda essa... Cara, são vários povos diferentes, são várias histórias diferentes, são vários... Então, esse tipo de conto, ele serve para fazer isso crescer muito. E eu gostei porque ele não é tão longo. Então, tipo assim, eu não preciso ler um livro do Caldela, que é um tijolo, ou um da Karen, que está chegando lá também nesses tijolos, né? Karen, pô... Mas eu não preciso ler esses livros para iniciar, né? Para conhecer o universo, eu posso ler, por exemplo, Crônicas, e tem várias histórias... De capsa pra baixo não, né, Douglas? Tem várias histórias como essa que aprofundam muito o cenário, e que daí dá vontade de ler aquele livrão, saca? Então, assim, eu achei esse conto... Repito, e vou repetir várias vezes aqui, eu achei isso muito, muito legal. De verdade. Mas, né, tipo, não podia vir de ninguém diferente que o Guilherme, né? Afinal de contas, é... É... É um dos pais... Ele quase pega pela mão e diz assim, olha aqui, vem cá ver meu filho. Olha só que lindo. Exatamente. É um homem lindo, grande, já. Exato. Mas é muito legal isso. E também tem aquela questão, né, que eu falei do personagem em si, é... O livro é... O livro contra e apresenta três personagens iniciais, e os três personagens são muito bem construídos. Todos os personagens dentro da história, no meu ponto de vista, foram muito bem construídos. Tanto aquele minotauro que era o comerciante, que era um cara mais... Que, tipo, se importava mais com ouro, e claramente tu via nas ações dele isso. Então, assim, o que eu gostei muito também foi essa questão de... É... Os personagens não se perderam na história. E as coisas... Eu tenho... Atualmente, eu tenho voltado a escrever. Eu voltei a ler e voltei a escrever. Olha só que mágico, né? E... Uma coisa que eu tenho bastante cuidado quando eu tô escrevendo é sobre essa questão de... Tu tá apresentando um novo povo, uma nova raça, ela é muito... É muito fácil tu se perder ao explicar os elementos dela na terceira pessoa. Tu tem que ter um motivo pra explicar isso. E aqui acontece bem isso. Né? Explicando sobre o Lefou, explicando sobre as características dele, baseado na visão dos outros, baseado nesse tipo de coisa. Assim, eu achei... Achei fantástico, assim, as formas como ele foi utilizado pra explicar, né? Sobre a graciosidade dos elfos, sobre por que aquele elfo no meio da cidade ficava... Tava envelhecendo mais rápido do que os elfos deveriam envelhecer pela questão da toxicidade da cidade grande e tal. Então, assim, cara, todos esses elementos engrandeceram muito esse conto, né? Como eu disse, o forte dele, tipo, o... O que mais brilha não é a história, exatamente. Mas é, porque, tipo, todas essas questões, todas essas características fazem parte da história. Então, no final das contas, se tu pegar a história linear e tirar toda essa parte de explicar várias coisas, de fazer um conto bem curtinho, seria uma história ótima, boa. Mas, tendo essas coisas de elementos de cenário, de raças, de cidade e tals, faz o conto... Tá dentro do Crônicas de Tormenta, apesar do Guilherme ser que escrevesse qualquer merda e também estaria, provavelmente. Sei que não deixariam. Mas, o que eu quero dizer é que não tira o mérito. O livro, o conto é realmente muito bom. Eu gostaria, assim, só de sacanagem que o conto não fosse tão bom ou que eu não tivesse gostado, porque, como a gente falou no último, eu não gostei de alguns contos, não gostei, não me... Não te identificou, né? Isso, eu não me identifiquei. Eu gostaria, talvez, de não ter me identificado com esse para não parecer que a gente está puxando sardinha para o chefe. Mas não tem como, gente. Realmente, é muito bem escrito, todas as questões, todas as coisas ali. Eu gostei bastante, bastante mesmo. E também é o primeiro conto que a gente termina de ler, tipo, aê, deu certo, finalmente, eu não aguento mais sofrer nessa merda. Não, e o legal é que, assim, ele... A gente já ganha de dar um spoiler, eu sempre fico pensando em falar do clássico resenha, né? Eu vou falar do livro, mas não vou dar os spoilers, mas aqui a gente pode. Aqui tem spoiler. É, ele acaba... Aqui tem spoiler no mundo. Exato. Ele acaba ganhando, né? Tem um elfo, né? Que ele vai lutar ao final ali, que é um elfo, que ele é um campeão, 67 vitórias, se não me engano, seguidas e tal, e ele é um elfo extremamente ágil. É o bichão. Exato. Então tem toda essa questão também da força contra a destreza, né? Que eu acho bem legal de ser abordada. E... tem essa luta, né? Ele primeiro faz aquele treinamento clássico que eu falei de animes, né? Que é... Vai lá, bota peso e faz luta e fica cada vez mais peso, cada vez mais peso, e daí quando ele tira o peso fica super rápido. Mas ele teve essa dificuldade de pegar isso pela questão de... Ele tá acostumado a usar os músculos e não a destreza. Então esse treinamento de agilidade que ele fez, de velocidade que ele fez, não é o gatilho que ele tem, né? Mas quando ele se toca nisso, baseado nas amizades e tudo mais, é onde o jogo muda. Mas o que eu tava falando ali da questão do final é que ele acaba ganhando desse elfo, ele quase morre, mas acaba ganhando desse elfo, né? E... Não acaba o conto ali. Poderia acabar ali, seria um final legal, o povo notando que ele era o azarão, torcendo pro azarão porque se identificou com o azarão. Eles não eram da elite, né? Isso eu achei bem interessante também. Podia acabar ali. É um final legal, mas ele teve uma continuidade pros nossos... pro nosso período atual de Tormenta, né? Que é com a queda... Olha o spoiler! Com a queda de Tauron, né? E a Tormenta nasce em cima da cidade. Eles perguntando pra ele por que você continuou lutando? Tipo, as pessoas estão preocupadas em sobreviver, né? Tipo, ele faz, ah, porque... Daí é aquela questão do gladiador, né? Que é essa... quase esse artista marcial, né? Que faz uma coisa quase que... Não é ensaiada, talvez coreografada seja uma palavra um pouco melhor, mas que ele luta pra que as pessoas por uma hora que seja esqueçam da merda que tá acontecendo lá fora, né? Então, é basicamente... Isso me... Talvez tenha crescido muito mais o Contaíno em mim porque é basicamente o que nós fazemos aqui, né? A gente fica conversando por uma hora sobre livros, tentando entreter essa galera pra galera esquecer a merda que tá acontecendo no mundo lá fora. Exatamente. Talvez seja... Até aumentando o escopo por isso que a gente consome fantasia. Por isso que a gente... A Jambô produz fantasia. Porque... Por aquele breve período que a gente tá imerso nessa história que não existe, esse povo que não existe, esse... Tudo que foi fantástico, tudo que é inventado na nossa cabeça, o mundo real não existe. A gente substitui um pouco. E essa parte final também me pegou... Ah, me pegou demais, demais. E tem todas as camadas desse conto, assim. Tem a camada de... De igualdade social, tem o esquema da areia, do sangue... Sangue e areia, inclusive. Que é o nome do conto, né? Inclusive, né? Que é o nome do conto. É uma referência ao próprio... A própria areia onde são... Onde se tem as lutas, né? Onde o sangue que cai nela é igual... Não interessa se é de orquide, de elfo, de demônio, de minotauro. Que é o... É o grande equalizador, né? A areia é grande equalizadora. Ela aceita tudo. Tudo vale o mesmo. E aquele elfo poderia se achar o alto do... Do topo da cadeia alimentar e tal. E não, ele é... Sangre igual a todo mundo. Sangre igual a aquele fofo. Sangre igual ao minotauro. Exatamente. Mas... É... Essa questão também que tu falou da questão da igualdade social, né? Como eu falei no começo, ele também tem essa questão de explicar sobre a cidade, né? E ele começa... O conto começa com essa história dos três órfãos, né? Mostrando que... Nem tudo são rosas, né? Independente da tua raça. Ah, com certeza. Um dos órfãos também é elfo, né? E eu achei legal isso. Principalmente, claro, que em Tormento os elfos sofrem pra cacete, né? Mas... É um desses... O bullying com o elfo é real, tá louco? É, é. Verdade. Isso é muito verdade. Ó, estamos de olho. Mas... A polícia de Glória ainda está de olho aqui no bullying com o elfo. Mas... É... E é bem apresentado, né? Essa questão de como é que é a vida, né? Dessas pessoas que vivem na margem da sociedade, né? Exatamente. Eu achei bem, bem, bem interessante essa parte. Essa parte do começo. Eu, sinceramente, me decepcionei por 20 segundos quando eu estava lendo, assim, empolgadaça essa história das crianças. Eu pensei, putz, vai ser uma história de órfãos. Pô, estou gostando. E daí, de repente, deu uma virada. Daí eu... Ah, não. Eles cresceram. Crianças eram bem mais legais. E eu... Mas depois, tipo, teve toda essa questão da luta e tal, né? E daí eu falei, pô, não. Tá, já voltei a gostar, sabe? Essa questão do azarão. Lembrou muito do rock em si, né? Também essa questão de que ele é um miliciano, quase, né? Tipo... Sim. Eles são da máfia, né? Só que daí aquela ideia romântica da máfia, da milícia em si, sendo uma coisa mais... Não, a gente tira de vocês, mas se vocês precisarem, a gente tá aqui pra te ajudar. Então, também tem essa questão do ponto de vista... Daí que tá, né? Do ponto de vista de quem tá lá dentro. Exatamente. Será que a população enxerga igual, né? Tem toda essa questão que eu achei bem interessante, que o Svald, ele trabalhou bem, assim, no meu ponto de vista, né? Sim, a areia chega a ser um ponto de esperança, digamos assim, um contraponto esperançoso pra desigualdade que existe lá dentro. Exatamente. Que os povos lá dentro não são os mesmos, eles não são iguais. Mas ali, naquele cercadinho, existe alguma forma de igualdade. O Leonel Domingos trouxe aqui uma informação no chat, que Sangue e Areia é também um filme de 1941 focado em um toureiro. Olha só que loucura. Será que isso é um... Não sei se intencionar um... Não sei se é, mas ia ser engraçado. Mas eu vou te trazer outra informação, uma contra-informação do Sangue e Areia do filme. Porque existe a novela Sangue e Areia também dos anos 60. Que eu descobri agora também. Procurando aqui sobre o... Mas eu vi uma foto do Tarcísio Meira vestido de toureiro. Então eu imagino que tenha um plot similar, um roteiro similar. E pelo que eu conheço do Rafael Deisvaldi, irmão do Guilherme, sei que ele é noveleiro, ferrenho, eu imagino que a referência seja da novela, seja do Tarcísio Meira. Entendi. Entendi. Eu tô expondo aqui. Já vou com o spoiler também, informação. Isso aí. Aqui, eu tô trazendo... Eu trago jornalismo. Bom... Mas... Tem mais alguma coisa pra comentar sobre esse conto ou vamos pro próximo? Podemos ir pro próximo. Foi um conto que me deixou muito alegre e foi muito triste o quanto eu caí depois dele. Não em qualidade, mas em sentimento, em tristeza mesmo. Em serotonina, sabe? Foi um... Sim, um choque. Uma queda muito brusca. É... O próximo conto é um pouco mais tenso, vamos dizer assim. Ele é. Tenso, tenso. Vamos dizer tenso. Tenso. Vamos, então, pra Tempo de Espera da Francine Cândido, que foi uma das vencedoras do concurso do Crônicas da Tormenta 3. Foi uma das quatro autoras que veio de fora. Bom, esse conto, eu vou ser... rápido rasteiro aqui, me deixou um pouco cansado no começo. É... Mas... Eu notei depois que a construção dele, apesar de ter me deixado cansado, era importante. Porque ele tinha que te deixar no espírito daquela anã. O conto, ele te conta a história de uma anã que era da guarda da cidade, dos anões, e era uma clériga, uma exclériga, né? Literalmente, que já perdeu a sua fé, etc. E ela meio que tá, tipo... A minha vida foi... É, tipo, a minha vida foi pra isso e agora acabou. O que que eu faço da minha vida? Eu não cuidei dos meus filhos com amor e carinho e coisa, porque eu era uma... Tipo, eu tinha minha vida, eu tinha, né? Que cuidar de uma cidade. Então, isso tá sendo cobrado agora, porque os filhos também não vão atrás dela, os filhos estão vivendo a sua vida, né? Estão explorando, estão etc, 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 né? O marido morreu, o que que resta na idade medieval pra alguém que sobrevive a uma vida inteira de batalhas e agora tá aposentada, o corpo não aguenta mais batalhar ou qualquer coisa do tipo. O que que resta, né? Então, ele foi um conto que me deixou bem pensativo pra essa questão, porque a gente vê poucas histórias, pelo menos eu tenho lido poucas histórias sobre o que que acontece depois da glória, né? Tipo, isso eu achei bem interessante. No começo, eu fiquei um pouco confuso, assim, sinceramente, da geografia do lugar, talvez porque eu não conheço o nome, e os nomes são um pouco parecidos, né? Ela tava na cidade de Dorreirinho, o nome dela é... É Dolarim? É, tipo, quer ver? Pera aí, deixa eu pegar exatamente os nomes aqui, tá na minha mão, eu deveria ter deixado o marcateço no lugar certo. Na primeira página tem aqui, existe um odor que só se encontra em Dorreirinho, e daí eles continuam, e no segundo parágrafo tem a Dolarim, que é a nome da anã. É, pô, isso aí me deixou um pouco confuso no começo, mas também não é uma coisa que incomode, né? Não é um... É porque os anões talvez não sejam tão criativos com o nome, pode ser, né? Mas... Aqui tem bullying com o anão também, a gente faz bullying pra todo mundo. Exato. Até uma pergunta se Dorreirinho é uma cidade bastante conhecida de Tormenta, e eu tô viajando, pode ser que eu tenha me perdido nessa informação aí, né? Tu sabe dizer, né? O chat sabe dizer? Bom, a gente vai demorar, tem um delay, então o chat vai demorar um pouco pra responder, mas... Enquanto o chat responde, a gente traz aqui a outra informação do Leonel, que aí tem informação. o próximo conto Guilherme vai se chamar Tieta, a filha de Tietos. Muito bom. Muito bom. Mas... Bom, então eu fiquei um pouco confuso por essa questão, porque depois ela entrou numa caverna, e daí depois ela sai, e daí tinha uma criança vivendo na caverna, daí eu fiquei tipo, ah, a cidade é dentro da caverna, esculpida, daí eu fiquei tipo, agora tudo faz sentido, tá ligado? Então, Ana, tu travou? A Ana travou, gente, estou sozinho, meu Deus do céu. Deixa eu ver, ó, o pessoal tá... Ó, é conhecida assim, do Reirinha gigantesca, maior que muitos reinos, muitos. Entendi, entendi. Sim, ressuscitei, alô? Sim, voltou. Caiu a luz aqui em casa, que bom, né? Eu não tô usando... Eita... Sorte que tem bateria, não. Eita... Bom, o pessoal falou que Do Reirinha é gigantesca, maior que muitos reinos, então, sabemos, sei agora, sei agora, mas é uma cidade subterrânea, né? Ou dentro da caverna, ou seja, né? Ou tô confundindo. Desconheço também. Produção? Por isso eu vou... Produção. Vamos ver. Eu acho... O Leonel é a nossa enciclopédia de tormenta, daqui a pouco... É um reino subterrâneo. É um reino subterrâneo. É como eu imaginei. Então, assim, depois que eu me toquei disso, eu notei que, na verdade, quem tava sendo burro era eu, não era que o conto tava me deixando confuso, né? Então, não é que tava mal escrita, que eu não tinha conhecimento, mas tudo bem. Isso não atrapalhou, né? Como eu disse, o conto começou cansado, mostrando essa... Assim, mas tipo, eu notei que, na verdade, não é que tá escrito de uma forma que te deixa cansado, é que tu vai lendo coisas, e como a gente vive uma vida muito legal, né? Sendo sarcástica pra caramba, a gente vai se identificando com aquelas dores, com aquelas coisas, e começa a ficar cansado. Então, eu comecei sentado, acabei deitado lendo esse conto. Em posição fetal, assim, tipo, ah! Mas daí, o que acontece é que ela vai pra dentro dessas cavernas, porque ela enxergou, né? Dentro dessas cavernas, um local onde ela poderia, como um bom anão, dentro desses túneis, no caso, né? Já que estamos dentro do subterrâneo, ela enxergou um lugar onde ela poderia encontrar coisas novas, de repente, se aventurar, de alguma forma, sem correr muito risco também, né? Porque ela não pode sair no mundo externo, depois dessa idade que ela tá, né? Seria muito risco pra um anão. Até porque ela nunca tinha saído, isso é comentado mais pra frente, né? Então, achei bem interessante essa questão. E daí, ela encontra esse anão criança, que... Ah, uma coisa que eu achei um erro é essa anã não ter descrito a barba dela, né? Porque todos sabemos que anãs também tem barba. Sim. Eu acho que tem que ser retificado nas próximas edições. Exatamente. Mas ela encontra um anão, criança, né? Que também é outro mito, que todos sabemos que os anões já nascem com uma certa idade. É uma brincadeira. Que um anão criança é vivendo lá dentro e procurando os pais, né? E daí tem todo esse diálogo que eu achei bem legal, dessa questão de... Ela não quer mais um problema pra ela, sabe? Ela só quer... Exatamente. Morrer, literalmente. Ela só quer morrer, porque é a única coisa que resta pra ela. Ela até culpa o Deus dela por não ter levado a vida dela na glória da batalha, né? Eu achei isso legal também. E a gente se identifica, né? Hoje em dia, a gente não quer mais um problema. Exatamente. A gente não tá em condições físicas e psicológicas de mais um problema. Ai, ai. Só pra retificar aqui, o Leonel falou que é o reino subterrâneo. Todo reino é em cavernas subterrâneas. Ninguém sabe onde fica, só os habitantes de Doherim. É interessante, interessante. Por isso que a gente não sabia, a gente não é habitante. Exatamente. É porque nós somos elfos, na verdade, né, Ana? Ninguém pode saber. Eu sou elfo. Eu fui canonizada como Hini na Bienal, eu e o Glauco. Ah, entendi. Então, eu não tive muita escolha. Botaram duas orelhas em mim e viram que eu tinha um hétero e meio. Entendi. 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 Ele não tem o que fazer. Bom, mas... Então, lá dentro ela encontra esse anão. E daí tem um problema. Eu acho que faltou um pouquinho de conhecimento do Douglas, de lore, de Tormenta. Sobre essa questão da barba... Da barba não, dos cabelos verdes, né? Dos pelos verdes dele. A barba tá fixada na barba. É, tô na barba ainda. A criança acho que não tinha barba, se não me engano. Acho que ela não descreveu barba na criança. Que também sabemos que anãos nascem com barba. Tem que ser edificado também. Mas essa questão é uma questão comum, porque me faltou esse conhecimento de Tormenta pra saber se isso é tido como mau agouro, né? Porque a gente sabe que anões tem outras cores de cabelo. Acho que eu já vi anões com cabelo rosa, descrições de anões com cabelo rosa, coisas do tipo, né? Mas verde é uma agouro, então? Foi o que, novamente, com o meu pouco conhecimento do lore de anões, eu não... Eu identifiquei como sendo, tipo, o verde da melancolia, assim, sabe? Um recurso narrativo, e não como um... Como sendo do lore, assim, como algo... Ou coisa parecida. Vamos ver o que o pessoal vai falar no chat. Bom, mas isso me faltou esse conhecimento, né? Talvez uma nota de rodapé explicando alguma coisa. Ou, ah, veja o conto tal. Sei lá, não sei. Não sei. Ou, assim, não leia esse conto se você for burro. Pode ser, que eu teria pulado ele, né? Pois é, a gente volta depois, assim. Ah, depois a gente volta pra esse conto aqui. Fazer um curso. Fazer um supletivo de anões, depois eu volto. Mas... É, porque isso é uma falha minha, realmente, assim. Do... Do... Não conhecer o suficiente sobre... Sobre os anões de tormento. É... Mas tudo bem. Mas, assim, não é uma coisa que atrapalha, né? A gente assume aquilo, a partir daquele momento. Eu, pelo menos, levei aquilo lá em consideração. Que é uma questão como se fosse um mal-agouro, né? Tipo, antigamente, nós tínhamos, né? Esse preconceito com canhotos e ruivos também, né? Exato. Então, antigamente, há muito antigamente, tá, gente? Não foi ano passado. Atualmente, nós temos preconceito com outro tipo de coisa, né? Com pessoas que votam... Bom... É... Vamos trocar de assunto. É... Então... E daí ela encontra essa criança lá e, aparentemente, ela estava vivendo dentro desse lugar, né? Dentro desses túneis porque os pais deixaram ela lá exatamente por causa dessa questão. Ela seria morta se fosse vista na cidade, né? A própria personagem principal fala que ela já fez coisas do tipo no tempo de guarda dela, né? De executar esse tipo de pessoa, vamos dizer assim. O que deixa ela um pouco... Mas... Eu diria mais humana, mas eu acho que não se encaixa, mas deixa ela um pouco mais tangível, né? mais existente, né? Porque é uma... É um guarda. O guarda não faz só coisas boas. Ele faz coisas que são mandadas. Nem sempre. Exatamente. Ele faz o que manda, não o que é certo. Exato. Então, isso deu uma profundidade bem legal pra personagem no meu ponto de vista. Então, ela decide ignorar completamente esse anão e segue a vida dela. E daí acontece, é claro... Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, ela vai precisar ajudar essa anão. Dito e feito, ela cai num penhasco, basicamente, porque a ponte rompe. E o gurizinho... Eu vou chamar de guri, porque eles chamam de guri. O gurizinho chama... Ajuda ela a se salvar. E daí ela promete pra ele... Na verdade, ele é muito esperto, porque ele fala assim, ah, o que eu ganho se eu te salvar? E daí ela promete que vai ajudar ele a encontrar os pais e... E daí, quando ele salva ela, ela fala assim, a minha palavra vale porra nenhuma, basicamente. Desculpa o palavrão. Então... O otário é tu que acreditou em mim. Exato. Mas acaba que ela resolve, depois de ele muito insistir, ajudar ele minimamente, que é levar ele pra fora desses túneis. Talvez na vida lá fora, fora da cidade, ele tenha mais chances de sobrevivência. E daí ela vai até um cassino pra uma casa de jogos, né? Pra ajudar o guri, pegar a ajuda de um antigo companheiro dela. E daí esse grupo se reúne. Tem uma briga de taverna bem legal também, bem descrita, achei bem interessante essa questão. E nesse momento eles encontram o terceiro personagem nessa história, que é um anão que perdeu a perna. E aí que tá. É por isso que eu gosto de ler contos e ler histórias que estão dentro de um universo de RPG, porque tu começa... Tu vê aqueles personagens, tu vê aqueles monstros, aquele bestiário sendo utilizado. Eu gosto muito quando isso acontece. Porque o anão perdeu a perna porque ele pisou basicamente naqueles famosos limos que ficam dentro das cavernas. Ali tem até um nome bem específico que é do bestiário de tormenta. Agora me falhou o nome. Porque são vários, né? O limo é uma raça, uma espécie. Então tem vários tipos. Eu não me lembro agora exatamente qual é o bicho aqui. Vai demorar pra mim achar. Será que vai demorar? Ah, tá aqui, ó. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Ah, cadê? Não, não. É incrível quanto a gente fica cego procurando um negócio. Eu acho que é uma pra trás. Eu acho que tá nessa página aqui. Alguma coisa me diz. Aqui eu vou trazer enquanto tem a busca aqui. Eu vou trazer um do Vi Dragun. Agora, quem já leu o LED e viu a música dos aventureiros procurando um dragão pra matar e só sobra um anão é incrível. Realmente os anões são os mais resistentes em tormenta. E os anões que saem nas suas cavernas são realmente incríveis. E daí depois ele... Depois não. Também ele fez questão de chorar. Que diz que o anão tem até 1,60m e já que ele tem 1,69m ele é naturalmente um anão. Esponja Vermelha. Esse é o nome. Eu não sei se é o nome de uma criatura, mas é assim que ele denomina. E eu achei interessante essa questão. Foguei com a minha saliva. Meu Deus. Hoje não tá fácil pra mim, não. Tão tentando boicotar a gente. Bom, mas... Tão tentando derrubar, mas a gente não vai derrubar. Eu achei interessante essa questão que apresenta essa criatura. E como ele perdeu a perna, né? De uma forma... Ele não perdeu a perna pra criatura. A anã arrancou a perna dele amachadada, né? Pra o cara não ser comido vivo, literalmente, né? Então... Exatamente. Salvou. Salvou o amigo. Exatamente. Tal qual ela salvou todos da tormenta, mas acabou, né? Entre aspas, mutilando a família dela, os relacionamentos que ela tinha. Exatamente. Então, depois de uma certa conversa, ele resolve ajudar, porque ele conhecia melhor os túneis e ele sabia sair, porque ele já tinha saído da cidade, né? Então, ele ajuda os dois, o guri e a personagem principal, a anã, a saírem da cidade. E o caminho é bem interessante, porque mostra, eles vão conversando e vão explicando essa vida, né? Essa dureza dos anões. E por que os anões são tão resistentes, como, por exemplo, o V-Dragon falou ali, né? Que é essa questão de eles se prenderem a estereótipos, não seria? Estigmas muito fortes, se prenderem às tradições. Por isso que eles são resistentes, né? Não se preocupar com o mundo lá fora. O mundo lá fora é que se vire. A gente tem mais o que fazer aqui dentro. Então, cada um cuida do seu problema, esse pensamento dos anões ali, né? Pelo que eles apresentam. E daí, quando ele... E ao mesmo tempo, ele é apresentado essa... Ai, meu Deus do céu. Essa não querência. Essa não querência de viver, né? Essa desmotivação, essa quase depressão da personagem principal ali o tempo todo, né? Mas daí, quando eles chegam na saída, no próximo... Não na saída, mas próximos da saída dessa caverna, né? Um, mas na saída desse subterrâneo, ela sente o frescor do vento, ela sente o cheiro da grama. E ela, nesse meio tempo todo, esse guri falando e conversando com eles, mostra pra ela que, tipo, talvez não tenha acabado. e ela dá um sorriso. E quando ela deu esse sorriso, logo em seguida, ela é atacada. E daí agora, eu tô até agora só narrando o conto, né, gente? Como pra vocês não precisarem ler, óbvio. Mas aí que tá o meu ponto. Até aí, eu tava gostando do conto. Eu tava, tipo, gostando, tipo, ah, legal, tá? Bem descrito, mostrando bastante sobre os anões, que realmente eu tenho essa deficiência no meu lore ali, de anões, tal, tal, tal. Daí, de repente, ela leva uma facada no peito. Eu fiquei, tipo, peraí, eu perdi alguma coisa? Eu voltei umas páginas e li de novo. Daí chegou de novo, eu... Tá, vou continuar lendo, porque deve ter alguma coisa errada. Por que diabos o cara atacou ela? Porque o amigo dela, né, o perna de pau, vamos chamar ele assim, atacou ela do nada. E depois ele explica o que aconteceu. Ele tava se sentindo... Ele ficou mal a vida toda dele, tipo, ele virou um deficiente, né, no meio de anões que desvalidam as pessoas por pouca coisa, né? Mesmo eles... Como eles demonstraram na taverna que eles ainda têm força pra lutar, tu não pode mais ser um guarda se tem uma perna de pau. Tu não pode mais ser um guarda se tu já tá velho, sabe? Então, pros anões, tu virou descartável, tu virou quase uma... Ele perdeu completamente o propósito, né? Exatamente. Então, eles ficaram... Ele ficou amargurado durante todos esses anos. E ele só não tinha tirado a vida dela antes. Foi até um questionamento que eu falei, assim, falei assim, não. Sério que ele desperou todo esse caminho pra matar ela? Por que não deixou os caras na taverna matarem ela, né? Ou ajudou os caras? Mas daí ele explica. E daí que foi o negócio que pra mim tava bom, virou excelente. Que foi essa questão que ele falou assim, você não tinha motivo pra viver. Então, tipo, eu te matar, eu ia só dar o que você quer. Então, quando você chegou aqui, eu vi que no seu sorriso que você parece que queria viver agora, então foi onde eu resolvi tirar a tua vida. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei tipo, pô, cara, que era esse um vilão com profundidade, sabe? Tipo, num conto, que é difícil de acontecer. Por mais que ele não fosse exatamente um vilão, ele é um vilão porque ele quer vingança, esse eu acho que uma das características básicas pra ser um vilão, ele esperou um momento exato pra fazer a sua vingança, sabe? E eu não sei se ele tinha esperança que chegando lá ela tivesse essa visão de querer viver ou se ele simplesmente aproveitou a oportunidade, mas ele tava, tipo, literalmente esperando esse momento acontecer, talvez durante toda a vida dele, sabe? Então, cara, eu achei isso muito legal, muito bem descrito. O conto todo foi preparado pra esse momento, mostrando ela não querendo viver, não querendo continuar, não querendo fazer as coisas até ali, e daí de repente tem essa mudada, daí tu dá uma esperança, assim, eu penso em, pá, agora os três vão sair, vão ajudar o guri, vão virar, tipo, anões viajantes, tal, tal, tal. Comecei a pensar na história dos três, em várias coisas que eles fizeram e de repente deu uma quebra total da expectativa, onde os dois lutam, ela mata o anão perna de pau, né? E morre no processo, né? E o guri fica sozinho de novo, mas não quer abandonar ela. Ele ia voltar a tudo, daí ela mente pra ele, dizendo que tá tudo bem, que mais pra frente tem um vilarejo, que ele deve ir até o vilarejo buscar ajuda. Procurei simplesmente sair, mas também com uma pitada final do tipo, ela não gosta de despedidas, então ela só mandou ele embora com a esperança de que ele ia retornar, pra ele, com a esperança de que ele ia retornar, mas sabendo que isso não iria acontecer. Então, tipo, esse conto pra mim, ele apresenta muito sobre as histórias dos anões, né? Essa questão dos anões, que eu tenho pouco conhecimento, apresenta muito sobre essa cidade subterrânea que eu desconhecia, mas que eu fui construindo na minha mente à medida que eu fui entendendo o conto, e ao mesmo tempo fala essa história de o que acontece depois da glória, sabe? Então, pra mim, o conto tava bom aí, com essa virada no final e com essa nova, sabe, tipo, com esse novo fim que eu não tinha previsto, fez o conto brilhar ainda mais. Eu gosto muito de Cliffhanger, né, desse gancho, dessa virada no final, eu gosto muito desse tipo de conto, então isso fez pra mim, deu um crescimento enorme aí. Mas, Ana, eu falei pra caramba, e o que que tu achou? Que bom, porque eu não consigo muito. Não, eu acho que esse esse plot twist, ele vem especialmente, apega a gente, porque a gente veio do outro conto, que ele praticamente termina com a tela congelando e tocando uma música feliz no fundo. Sim. E esse é a sua vida, meu, os dias de glória não existem, é só dias de luta, dias de luta, meu. É triste. Mas, sério, tem outro tema, outra temática que eu pesquei no fundo, que é a da... Gente, me fudiu. Ah, sim, da figura feminina de carreira, mulher de carreira, pessoa que ela resolve ter um propósito que não envolve a domesticidade, que não prioriza a família, filhos, essas coisas, e ela tem um propósito fora. Ela tem, por exemplo, o propósito dela é ser uma clériga, ela vai ajudar a comunidade, ela tem a sua razão de existir ali e como isso acaba, esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher, esse tipo, né, de figura feminina com uma carreira, ela acaba tendo menos leniencia do que uma figura masculina que abandona os conhecidos. Algo parecido com o que a gente leu no conto da Karen também, né? Exatamente. Exatamente. Existe uma cobrança maior até da própria dela porque, tipo, não fiz o que deveria ter feito. Quero cuidar dos filhos, da família e tal. O que é interessante, porque, assim, se tu parar e mudar a perspectiva de que se ela fosse um homem, ah, fui guarda a vida toda, agora tô velhinho, sou um ancião, quem vai cuidar de mim? Meus filhos e tal, porque eu sou um herói de guerra. Ela não. Ela não deu o carinho pros filhos, então os filhos não estão cuidando dela, né? Tipo, se fosse o pai, talvez fosse o contrário, né? Talvez existisse uma comunidade, né, em volta que ia apoiar a pessoa. A terra é tida, né? Ela é tida pela sociedade deles como que já tinha perdido alguns parafusos e tudo mais, né? Então, é, realmente tem essa perspectiva também. Verdade. Sim. Mais alguma coisa? Pra mim é isso. eu achei um excelente conto, muito bom mesmo, mereceu muito o lugar dele aqui. Ele é triste pra caramba, mas a tormenta é triste a vida, é triste ninguém que é feliz nunca nessa vida. O V. Dragun aqui, ele falou uma coisa interessante também, ó. Ele falou que não gostou dessa parte do conto, dessa parte, pois os anões podem fazer uma perda de madeira ou metal, eles são muito engelosos, ou seja, eles poderiam ter feito uma perda talvez um pouco mais mecânica que propociasse pra aquele anão uma vida melhor. Talvez, mas tem que pensar também que ele era só um guarda, sabe? Será que ele teria dinheiro pra fazer uma coisa dessa? Tem que lembrar também que quando a gente fala de um RPG medieval, né, independente se é alta ou baixa a fantasia, existem curas, existem restaurar membros, existem esse tipo de magia. E seria muito fácil resolver tudo com isso, mas aqui, ó, quando a gente entra aqui, é que vem o problema. Então tu precisa realmente de um dinheiro muito elevado às vezes pra te conseguir restaurar um membro, pra te conseguir fazer uma perna mecânica, uma coisa assim. Talvez ele não tivesse esse tipo de família, de prestígio de família pra ter esse dinheiro, ou até mesmo ele fosse um guarda de baixo escalão, né, não sabemos. Talvez pra guarda tenha valido mais a pena eles terem um, é, eles terem um novo contratado pra fazer a função dele, do que dar uma perna mecânica pra ele. Então assim, eu, quando li, eu pensei nisso também. Mas eu, porque os anões são tidos no tormento, eles usam armas de pólvora, etc. Então eu imagino que eles tenham uma tecnologia, né. Então, eu, mas eu, eu me justifiquei com isso, né. Mas eu tinha pensado na verdade nem tanto nisso, eu tinha pensado mais na questão de, pô, mas eles não poderiam ter curado ele, a perna dele com, né, restaurar membros e coisas do tipo. Mas daí eu lembrei da questão da grana, né, que essas coisas são caras. Se citar, por exemplo, custa um diamante. Sabe, tem que tomar cuidado quando a gente pensa que tudo é resolvido por magia, sabe. E o Leonel Domingos também, pra finalizar aqui, ele falou uma coisa bem interessante, ele falou que os anões brigam com tudo que já conhecem. Às vezes, com o que não conhecem, daí envia os insultos pelo correio. Achei bem interessante essa piadinha. Mas, mas é isso, assim, no mais, eu, pra fechar, eu gostei muito desse conto, aconselho a todos pra, tendo conhecimento março sobre anões, só ficou na minha dúvida aí se alguém respondeu, se alguém respondeu sobre a questão do cabelo verde, que eu não, não, não peguei no chat ali, mas... Não, não, eu tava cuidando e não... Eu acho que não, então depois a gente vai ter que descobrir se no próximo a gente retifica aí, Ana. Mais alguma coisa? por mim é isso, foram dois contos incríveis, animada pelos próximos, mas foram dois contos extremamente diametricamente opostos, mas dois contos maravilhosos ainda assim. Estou triste, mas estou feliz. Estou feliz. Então, Douglas, temos Império de Jard hoje? Às oito? Temos Império de Jard hoje, às oito horas da noite, lá no canal do Movimento RPG, pra você que não conhece, eu vou mandar um oi galera ali, é só clicar no meu nomezinho, depois você vai lá e segue, tá bom? Mas fica aqui com a gente pra terminar ainda, tá bom? Mas é só acessar aí também na Twitch MRPG Oficial, espero que todo mundo que esteja aqui siga lá, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Na sexta-feira nós temos Império de Jard, hoje na verdade é o episódio final, então vai ser um desfecho aí pra história que a Marcela Auban, o Raul Gali, o Bernardo Stamato, o Regi, lá do estúdio Tanuki, que estão jogando com o nosso narrador Eduardo Filhote no cenário de Tormenta, no cenário de Tormenta, mas dentro do sistema barra cenário de Império de Jade, que é a parte oriental ali de Tormenta, na ilha de Tamurá. Em Tamurá, né? Exato. E eu achei muito, 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 muito interessante a história em si, porque o nome da campanha é Despertar da Fúria, eu não participei da campanha nem na concepção, nem mesmo jogando, criando os personagens, eu só fico nos bastidores assistindo mesmo, e assim, eu gostei muito da história porque o Despertar da Fúria ele não tá ali por nada, né? Pelo que nós já descobrimos até agora na história, eu não sei como é que vai acabar, basicamente tem uma espécie de Samurai que ele foi tocado pela Tormenta, porque ele lutou contra a Tormenta, e ele foi abandonado quando ele perdeu. Então, tipo, toda a honra, toda essa questão que os Samurais têm, de nada valiam pra ele que virou quase que um ser demoníaco, né? Por causa que ele foi tocado pela Tormenta. Eu achei muito legal porque o Eduardo ele tem esse conhecimento grande sobre Tormenta, ele é um leitor assíduo, e ele conseguiu trazer essa questão pra dentro de Tamura, sabe? Com essa mistura com a honra e tudo mais, eu achei bem legal. E esse Despertar da Fúria é uma espécie de onda que esse Samurai tem, um poder, que ele deixa todo mundo com uma espécie de fúria. Então, os próprios jogadores lutam mais entre si porque eles precisam fazer teste pra não entrarem em furo e lutarem um contra os outros, sabe? Tipo, trazendo aquela coisa que às vezes a gente não gosta de uma pessoa mas que fica tipo, pô, por que ele tá fazendo isso? Por uma coisa assim, por que você tá fazendo isso? Sabe? E gera um conflito. Eu achei... Todo mundo no seu limite, né? É muito legal. Eu achei muito legal, assim, que faz os jogadores também pensarem bem nas suas ações. Tá muito, muito, muito legal mesmo a história. Hoje é o final, gente, mas a gente, a partir de semana que vem, a gente já vai começar a postar todos os dias no nosso YouTube as nossas séries, né? Pra quem não sabe, a gente é um canal de RPG, então a gente tem RPG de terça a sexta. Na segunda-feira nós temos o nosso podcast, mas de terça a sexta nós temos RPG lá no movimento e são várias séries que são jogadas lá, né? Então a gente vai começar a postar no nosso YouTube todos esses episódios porque a Karen puxou a minha orelha porque ela falou assim, por que tu não tá postando no YouTube? Eu falei, ah, porque a gente tá editando, demora um tempinho pra fazer os cortes e ela falou assim, Douglas, as pessoas não querem saber de cortes, as pessoas querem saber de jogo. Corta o mínimo possível e coloca no YouTube e as pessoas param pra assistir e assistem quando quiserem parar o vídeo. Porque eu tava fazendo vídeo de 30 minutos e ela falou assim, cara, o YouTube tem essa ferramenta e se tu parar e depois continuar ele continua no mesmo ponto que tu parou o vídeo. Eu falei, é verdade. Então, seguindo aí, seguindo as orientações da Karen, a gente vai começar a postar todos os vídeos. Então, em breve, vai ter o Império de Jade lá, a nossa campanha de Império de Jade, o Despertar da Fúria, completa, lá no canal do Movimento RPG, pra vocês quiserem acessar, é youtube.com barra Movimento RPG, galera, bem simples. Eu não deixo o link ali porque eu não consigo, gente, não consigo deixar o link ali. Não tem como, não posso, mas é só acessarem, tá bom? vai ter tudo lá, completo, mas a gente sempre faz um, quem quiser assistir hoje o final, a gente sempre faz uma introdução dizendo o que aconteceu nos últimos episódios, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar. Os personagens são muito legais, só pra fechar aqui, eu não sei o que eu tô falando pra caramba, tem uma... Eu tô amando, eu tô amando porque hoje eu tô... A Marcela, a Marcela fez uma espécie de criancinha que luta com aqueles sem bons, aqueles... uma espécie de agulha, assim, que usa pros cabelos, então ela remessa aquelas paradas e usa um guarda-chuva também, é bem interessante o personagem dela. O Stamato, que também é um autor de literatura de... de... fantasia, ele fez uma espécie de... É Onimusha o nome da classe, né? Que é uma espécie de guerreiro da tormenta, então ele é um caçador da tormenta, cara, eu achei bem interessante que ele meio que tem uma armadura de placas, assim, é quase um Power Ranger, a gente brinca, né? O Rege, ele fez um samurai, mas não simplesmente um samurai, é um samurai capivara, então, cara, é muito engraçado, ele ilustrou o personagem dele, ficou lindíssimo, o samurai capivara é tudo pra mim, nossa. É muito legal. E o Rausito, ele fez um coelho, um coelho que luta com um remo, ele é um... esqueci o nome agora, é Kinsai, se não me engano, que eles lutam com armas, né, exóticas, ele luta com esse remo. Cara, é muito divertido ver eles jogando, o grupo, pra quem não conhece, o grupo em Império de Jade é chamado de Sentai, né, clássico dos japoneses, e o Sentai deles é muito entrosado, cara, eu nunca vi quatro jogadores que não se conheciam jogando tão entrosadamente, assim, ficou muito legal. Acompanhem com a gente hoje, às oito horas começa, tá bom? Vai até umas dez horas, e pra você que puder estar com a gente, esteja, vale bastante a pena. E só pra deixar um spoiler aqui, Ana, a gente vai ter, tá, no ano que vem, provavelmente no fevereiro, ali, mas no primeiro semestre, vamos dizer assim, é uma campanha longa de Tormenta 20, então pra galera que gosta de Tormenta, que eu imagino que as pessoas que estão aqui gostem, podem, né, podem acompanhar a gente lá também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história, vai ser uma coisa bem grandiosa que nós estamos fazendo, talvez uma das coisas mais, umas campanhas mais ambiciosas que nós estamos fazendo o Movimento RPG, então se preparem. E é isso, no mais, queria agradecer aí a presença da galera no chat, e falar pra seguir a gente nas redes sociais, todas é Movimento RPG, tá bom? Com exceção da Twitch, que é MRPG Oficial, só essa que é MRPG Oficial, todas as outras é Movimento RPG, pra todas as novidades. Uh, legal, falei. Pro pessoal que não é Otaco Fidido, que não vai assistir Império de Jade, que é uma porcentagem da população que a gente já diminuiu na Bienal, porque a gente fez sair em Império de Jade, o pessoal ficou bem interessado, foi muito legal. Muita gente, aliás, isso foi muito legal do Bienal, porque tem muita gente nova entrando na RPG agora, porque conhece os streamers, conheceu, não só os da Jambô ou do Movimento RPG, mas até streamers bem grandes que estão fazendo campanhas de RPG, e eles estão indo buscar sistemas pra começar eles mesmos a contar as histórias. E o pessoal, uma galera jovem se identificou muito com o Império de Jade, foi muito legal. A gente vai até começar a ver mais streams de Império de Jade. Ah, peraí que tem um socorro, um boi bandido aqui. Desce ali. E isso foi muito legal, isso foi uma coisa que eu observei na Bienal, foi muito bacana. Mas pra quem não é Otaco Fidido, hoje tem o Monster Chef no canal da Jambô, às oito horas também. A gente faz sempre no mesmo esquema, quem terminar primeiro manda a rede pro outro lado. Mas hoje tem o Monster Chef, como conseguimos sempre na Dragão Brasil, tem o Monster Chef ao vivo, vamos cozer monstros e dar risada no chat. Mas eu tenho uma coisa talvez boa pra nós e ruim pra vocês, não sei, mas ano que vem a gente tá fazendo uma alteração na nossa grade e todas as nossas lives começam às nove. Então a galera pode começar, a gente vai mandar a galera pro Monster Chef, depois começa, vai vir pro nosso. Agora pra você vai ter uma rede maluca. Vai, vai. O Dramon, precisa de suplementos pra Império. Será que eu sei alguma coisa sobre isso? Não sei. Acho que esse spoiler eu vou segurar. Acho que esse spoiler eu vou segurar. Deixar pro próximo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por participar do chat, por conversar com a gente, por trazer informações sobre anões. Aqui tem informação de anão. E até o próximo Jambon com Spoilers. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal morrendo no chat. A gente vai acabar a minha bateria, gente. Desculpa fazer o cachorro magro. Eu vou... Tô sem luz e vou precisar economizar aqui. Tchau, tchau. Mas a gente tá ao vivo ainda. Fica a dica. A gente tá ao vivo? A galera não vai te ouvir ainda. Quem? Socorro. Matou.